Olá, esse é mais um vídeo da série Músicas Tristes para Alegrar Seu Dia e hoje eu trouxe um artista que não para de tocar nas minhas playlists do Spotify. Vamos ouvir um trechinho. O tempo me contou, o tempo me mostrou, o tempo me ensinou. Música que abriu o disco de estreia de Nick Drake em 1969, o Five Leaves Left. Nick Drake é hoje um ícone da música triste internacional. Jovem, bonito, depressivo. Ele lançou depois mais dois discos, todos muito bem recebidos pela crítica, mas nenhum com uma grande vendagem. O fato é que ele morreu precocemente, com 26 anos, de uma overdose de antidepressivos, que até hoje não se sabe se foi acidental ou não. Por que eu acho que Time Has Told Me é uma música sábia? Pessoas esquisitas sabem da dificuldade de se encontrar um amor. E poucas delas sabem que, quando se agoste na vida, você tem que focar em quem combina com você. E não necessariamente com aquelas pessoas que a maioria diz que é legal. Você não é o que a maioria diz que é legal, porque você acha que o seu amor vai ser uma pessoa que é legal. E Nick Drake, com apenas 20 anos, nos diz O tempo me mostrou que você é um achado raro, raro. Uma cura perturbada para uma mente perturbada. Quanta sabedoria em perceber o que ele é e o que combina com ele. E isso não é simples, porque todos os dias a sociedade nos diz O que nós devemos perseguir, e o que é valoroso, e o que não é. Mas Nick Drake, aos 20 anos, sabia que não era assim. E aí vem o que eu acho mais bonito de tudo, que ele canta. Então, eu vou deixar os caminhos que me fazem ser o que eu não quero realmente ser. Deixar os caminhos que me fazem amar o que eu realmente não quero amar. E aí ele está dizendo Meu bem, sou eu e você. Não importa o que dizem, o que esperam. Nosso amor é nosso. Bom, Nick Drake talvez tenha morrido sem encontrar esse amor. Mas ele nos deixou uma bela pista do que nós devemos lembrar na hora de procurar um amor. E mais, o que devemos observar na hora em que encontramos um amor. E não deixar esse amor, que combina tanto com a gente, escapar. Um beijo.